que poderia ser concedido crédito consignado aos aposentados e com desconto diretamente na folha de pagamento de benefício dessas pessoas. De lá pra cá, os aposentados e pensionistas vêm sofrendo toda sorte de coisas negativas em relação a eles, principalmente esse crédito consignado. A lei, ela determina que não pode haver nenhuma imputação de crédito para as pessoas se não tiver a sua autorização. O que está acontecendo agora? Os bancos, como eles não têm essa autorização, eles estão creditando em algumas instituições financeiras valores de entre R$ 600 até R$ 20 mil, conforme o valor da aposentadoria, o teto da aposentadoria do aposentado ou do pensionista, sem você pedir. E isso é vedado pelo artigo 39, aí do artigo 39, inciso 3º, do Código de Defesa do Consumidor. O que ele fala? Que enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto ou fornecer qualquer tipo de serviço, é crime. Então não pode ser feito. Então, os bancos estão fazendo esse crédito. Vários bancos, inclusive bancos de renomes. Não só algumas financeiras que estão aí apenas aventurando no mercado. Então, alguns bancos de renomes também que têm esse consignado estão atuando dessa forma, acreditando nos valores. Então, o que eu quero pedir à população? Que os filhos, os parentes mais próximos, até vizinhos de confiança, que tenham algum aposentado ou algum pensionista, que eles auxiliem essas pessoas, para que eles não caiam nesse tipo de golpe. A gente recebe algumas reclamações de vendedores de filtro d'água, aparelho de massagem e outras coisinhas mais. O que a gente tem de reclamação no PROCON sobre isso? Esse é um outro problema. Corriqueiro e seríssimo. Não estou dizendo que essas pessoas, os vendedores porta a porta, todos eles estariam agindo com desonestidade. Mas uma boa parcela não age com lisura e não com ética, igual você já frisou agora anteriormente. Elas vão vender, por exemplo, aqui nós temos casos aqui, vou colocar um caso aqui gravíssimo de um vendedor de filtro d'água. Não vou citar a empresa, porque é uma empresa conceituada. Inclusive, essa empresa, quando o PROCON entra em contato com ela, ela está solicitando que as pessoas que adquiriram o filtro, que coloquem no correio e façam a devolução do filtro para a empresa matriz do qual essas pessoas são representantes, agindo de má fé. Só para você ter uma ideia, chegou uma reclamação para nós, de um cidadão da cidade de Novo Horizonte do Norte, essa daqui é a inicial. Você pode ver aqui, onde o reclamante assina, ele não assina. É somente com o polegar, ele aponta o polegar. Ou seja, não é alfabeto. Ele não é alfabeto, é que ele tem uma doença e não permite mais que ele, mal de Parkinson, não permite mais que ele assine. Então, agora ele só aponta o dedo polegar. Este é o contrato da empresa de filtros. O vendedor teve a pachorra de assinar no contrato o nome do cidadão. Então, isso é crime, é estelionato. Então, agindo de má fé. Pedir também para que as pessoas prestem atenção. Você pode olhar que geralmente são pessoas que ganham um salário mínimo. Esses vendedores de porta a porta, a grande maioria, não estou generalizando, eles procuram esse público, esse é o público-alvo deles, porque tem pouco conhecimento. Prestem atenção nesses vendedores de porta a porta, pessoa que vende, como nós falamos, filtro de água, colchões, aparelho de massageador, panela, cadeira, roupas. Não entreguem seus documentos para essas pessoas. Essas pessoas, a primeira coisa, fazem uma pressão e pegam os documentos e tiram cópia do documento dessas pessoas. Não entreguem, o documento é seu. Você é aposentado, você é pensionista, o documento é seu, é pessoal. Você não tem que entregar ele para ninguém porque a pessoa fez uma pressão. Não, é seu. Chame a polícia. E para fechar, vamos falar do golpe dos peladão. Explica para a gente aí o que está acontecendo, rapaz. O golpe da nudes. O que é esse golpe, Maurício? Há um grupo do estado do Rio Grande do Sul que pedem, solicitam amizade através de Facebook, WhatsApp, essas coisas todas, redes sociais. E não trocam três palavras com a pessoa e já pedem nudes. Ah, manda uma foto para mim. Mas que tipo de foto que você quer? Aí a pessoa manda para você lá. Coloca uma menina bem novinha, bonitinha, corpo escultural e tira uma foto seminua. E manda para o cidadão ou vice-versa. Também um rapaz bonito, musculoso, novinho e manda para as senhoras. Senhoras e moças também, que já aconteceu isso aí. Moças um pouquinho mais novas que estão abaixo da minha idade, vamos assim dizer. A pessoa se ilude com aquilo, porque você sabe que há uma falta de amor, uma falta de carinho, há uma carência muito grande entre o ser humano hoje. Então, essas pessoas estão caindo nesse golpe. Aí o que acontece? Prestem atenção. Vocês que estão recebendo essa solicitação, principalmente do estado do Rio Grande do Sul, de meninas e meninos, não aceitem. E também, o que eles fazem? Aí você manda as suas fotos seminu ou nu, e essas pessoas começam a te chantagear pedindo dinheiro para não colocar as suas fotos nas redes sociais, não mandar para os seus parentes, sua esposa, seu esposo, seus filhos. A orientação do PROCON não é caso para nós, gente. Esse é o quinto caso que já apareceu lá no PROCON. Não é caso para o PROCON. Vá, se aconteceu isso com você, vá à Delegacia de Polícia Judiciária Civil, registre o boletim de ocorrência, passe para o delegado que estiver de plantão, a situação, não deposite nenhum valor, porque não adianta, Fernando, nesse último caso, a pessoa pediu 3 mil reais para o cidadão. Eu disse a ele, não deposite, porque se você depositar os 3 mil reais, amanhã ele te pede mais 3, te pede mais 2, te pede mais 5, e é uma sucessão e não vai acabar nunca. Arque com seus atos, a pessoa vai ter que arcar com os atos, infelizmente é isso que vai acontecer. Vá à Delegacia e faça o registro, e não faça o depósito. Então fica esse alerta, tanto para os homens aqui de Juara, também como para as mulheres, que isso está acontecendo muito. Tchau, tchau.